Eu não tenho nada pra dar, nem mesmo tempo. É limitado e é consumido pelo trabalho. Poucos são aqueles a quem falo, e muitos me procuram por nada. Ah, se eu tivesse continuado a soltar papagaio, eu seria livre. Como as andorinhas. Eu não entenderia os homens. Eu teria pena deles e de mim. Saberia a vida do vento e a época dos vagalumes com as suas lanterninhas. Saberia a idade das nuvens e os dias de arco-íris.